Fala galera, e aí? Boa noite, boa noite, boa noite pra todo o Brasil. Ficar acompanhando aqui o Sou Concurseiro e Vou Passar no seu aniversário de 13 anos, tá? Esse adolescente Sou Concurseiro e Vou Passar já extremamente avançado aí em termos de preparação de concurso público, preparação pra vida também. E é com muita honra que eu venho aqui com vocês apresentar pra todo o Brasil o Wellington, o Wellington Freire, né? Porque eu tô olhando o nome aí porque eu conhecia com outro, né? Eu conhecia com um pseudônimo, conhecido aí no mundo de concurso público como o Gari Concurseiro, né? Cara, conhecido, conhecido, tá? Conhecido no mundo de concurso público. Quem já não conhece vai ouvir um pouco e vai sentir com certeza impactado aí com a história desse... Ele me contou aqui, cara, ainda a gente entrar. E é uma história marcante. Realmente tem muitos pontos positivos aí que vai com certeza impactar o Brasil inteiro. A ideia geral aqui é sempre trazer através da tua vida, irmão, tua preparação inteira, todo o teu caminho. Tocar no coração das pessoas que às vezes estão sem vontade de estudar e já desistiram de concurso. Dá pra passar em concurso público, irmão? Dá ou não dá? Dá, tem que acreditar, tem que persistir. Concurso é o seguinte, todo mundo que faz, passa. Só não passa aqui e para de estudar. Boa, guerreiro. E aí o toque do Wellington já chegou impactando já, irmão. Wellington, irmão, Wellington Freire Gomes, se apresenta aí pro pessoal, dá um tchau aí pra todo o Brasil, você já tá ao vivo, irmão. Dá um salve aí pra todo o Brasil, concurseiro. O Wellington vai falar um pouco da vida dele, gente. E a vida bem antes do concurso. Já começa falando aí, Wellington, de Jesus te usar. Vamos lá. Boa noite, eu me chamo Wellington, mais conhecido como Gomes aqui em Manaus. Pelo fato de eu ter estudado no colégio militar, aí lá, eles usavam o nome de guerra. Eu tô aqui em Manaus há 15 anos, eu vim do Rio de Janeiro. Meu pai é militar, esperando a transferência pra cá. E quando meu pai pegou a transferência pra cá, ele já tinha uma visão de que seus filhos pudessem futuramente fazer concurso. Porque se dizer que Manaus era uma terra da oportunidade, lá no Rio de Janeiro era um pouco complicado, às vezes, passar. O concurso já tinha essa visão. Então, ele chegou aqui, me colocou no colégio militar pra eu já me preparar e tal, pra mim crescer com aquele adolescente meio assim, birreto e tal, saber como é a vida aí fora. O colégio militar ensina o aluno a vida, o que ela é, a vida aí fora. Eles valorizam muito a figura do professor, lá, o professor, ele é tipo uma autoridade na sala. Às vezes, a gente tinha até medo do próprio professor, de só de olhar e tal, pela reverência que a gente tinha pelo profissional. Show! E aí, nesse meio, o colégio militar foi apresentando os concursos da carreira militar. Foi uma interação, fui fazendo só ferro, fazendo desde a época fundamental. Escola naval, IPC, chegou em ensino médio, eu fiz a prova das PSEX. Prova da ESA, de sargento, e teve um ponto que eu só foquei na prova da ESA. Aí, eu fiz a prova da ESA durante um tempo, e infelizmente eu não passei, tentei quatro vezes, e as duas últimas vezes, infelizmente, eu reprovei devido à discursiva, e aí, teve o limite de idade, não pude mais fazer a prova. Aí, foi um momento da minha vida muito difícil, porque eu não sabia o que fazer da vida, porque o exercício pra mim era tudo, entendeu? Então, meio que eu fui criado e tal, então eu achava que o exercício era o curso da minha vida e tal, só que não era o tipo de Deus na minha vida. Então, fico tendo a fazer o concurso e tal. Tinha um colega meu, mandou um abraço aqui pro Thiago, que é advogado, ele que me ajudou aí nessa fase, quando eu não podia fazer mais o exercício, devido à idade, ele foi me apresentando nos concursos ali da área de administrativa, de tribunal, a gente na época achou um cursinho, entendeu, pra começar a estudar. Nesse meio tempo, eu comecei a ver um outro colega meu, o Lucas Vargas, estudou comigo com a área militar, eu via, ele desde novo fazendo o concurso da SES, depois ele passou na SEDUC, atualmente ele passou na Polícia Civil, é uma colega meu que eu tenho como referência, foi um colega meu que, durante esse concurso que teve, ano passado, ele dizia faz a prova da sexta, vai passar, ele via no meu pé, vai passar, vai para a fase da sexta, vai para a sexta, todos esses concursos que estão vindo aí, faz as provas, foca no assisto, é a tua vontade de vida, vai passar, vai passar, então sempre essa ajuda de nossos colegas que aí foram fundamentais para estar onde eu estou hoje. O pessoal entender, então, o Wellington já vem de uma família de militar, veio aqui para Manaus, estudou na escola militar e desde esse começo ali de ensino médio, ele tenta fazer concurso público para a área militar, para as escolas militares, ESA, SPSEC, CPK, Colégio Naval, então ele já vem sendo moldado por Deus, isso é moldado por Deus, irmão, Deus tocando o seu coração, porque ele já tinha uma vivência com prova, né, tem muita gente que começa verde assim, ah não, agora, nesse instante, e a virada de chave na vida do Wellington, não vou te chamar pelo nome de guerra, pelo Gomes, na virada de chave do Gomes, foi um amigo, né, um amigo que já conseguiu diversas aprovações em concurso e te indicou, né, para essa área de concurso público. Agora eu falei, nessa época, tu só estudava, estudava, trabalhava, como é que foi a tua vida de trampo? Então, teve um tempo que eu falei para minha mãe, ó, vou fazer a prova do TJ aqui, em 2019, se não passar, vou procurar qualquer emprego aí para ela trabalhar, estudar, entendeu? Aí, foi a época que eu descobri que eu tinha uma deficiência auditiva, e lá atrás eu entendi por que que Deus não deixou passar no exército, porque se eu passasse, eu ia reforçar, devido a questão auditiva. Aí, eu disse... Não, pode ter vontade, irmão, bebe uma água, fica aqui, o Ébrio está emocionado aqui, irmão. Eu pude entender a vontade, a vontade de Deus, na minha vida, na época, eu questionava, eu estudei, fiz a minha parte, cheguei a falar para Deus que não fez a parte dele. Mas aí, eu entendi que não eram os planos de Deus. A Bíblia fala que, assim como a terra, assim como o céu, mas lá para os céus, assim são os meus planos para a minha vida, para a sua vida. Foi aí que eu entendi, entendeu? Eu sempre jovem, eu sempre queria se imitasse, mas não era plano de Deus, na minha vida. Deus tinha a coisa melhor, entendeu? Você não desistiu, cara. É, eu continuei. Aí, eu descobri essa deficiência, eu pensei, caramba, e agora? Comecei a estudar sobre lei e tal, tentando ver os direitos. Sabe que, pô, agora ficava um pouco complicado, né? Na época, eu estudei para a PM, aí para a PM não sei se aceita ter cedido, entendeu? A questão auditiva e tal. Na época, eu tinha visto o vídeo do Fábio, falou que ia ter que ocorrer para a PM, até que ter a carteira. Na época e tal, aí eu comecei, entrei na empresa lá de, de, de gari que eu achei. Ah, vai essa mesmo, minha mãe, ela falou para mim, fica aí, entendeu? Tinha outras perguntas, não, fica aí, entendeu? Às vezes, a gente tem que ouvir um pouco as nossas mães, às vezes que eu não ouvia minha mãe, coisas ruins acontecendo na minha vida, entendeu? E sempre que eu ouvi minha mãe, coisas boas aconteceram. Então, eu fiquei nesse emprego. Na época, fui um pouco questionado por outro. Tu é de família, sabe? Pô, teu pai é militar, tem boas condições. Então, a mãe é servidora pública, é enfermeira, trabalha na sede e tal. Estudou com o Fábio, construiu o Fábio na época. Não precisa disso, mas não é minha coisa, né? E eu só queria trabalhar, entendeu? É, Guaralho. Vocês entenderam, gente, a história aqui do, 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 do Elin, que eu vou chamar pelo primeiro nome. Ele tá, tá emocionado aqui. E, porque a gente relembra um pouco do caminho, né, que a gente teve até chegar aqui. Ele tá bem emocionado, ele falou que ele passou por diversas deprovações. Ele não conseguia entender por que que Deus, ele estudava, era um homem fiel e por que que Deus não tava abençoando ele naquele momento. Depois ele descobriu que ele tinha uma deficiência auditiva. E mesmo com pessoas dizendo pra ele, ah, não, não é isso, não é aquilo. Ele foi, queria contribuir, né, na casa dele, queria ter o seu dinheiro, conseguir um emprego como gari. Muita gente falando pra ele, assim, não, isso ainda é pra ti, não, teu pai é militar, tu vem de uma família boa, tu não precisa desse trabalho. Mas ele queria continuar trabalhando, queria pagar as coisas da vida dele, né, queria viver, né, trabalhar, trampar, ter tuas coisas. Ficou um pouco dependente na época que esse emprego eu conversei com o meu pastor e tal. Infelizmente ele já faleceu. Aí ele sempre acreditava em mim, conversava e tal, mas dava um apoio moral gigantesco. Aí, na semana que ele faleceu, eu fui conversar com ele no gabinete. Finalmente eu ia lá entregar uma cesta básica que eu grava. Todo mês eu grava uma cesta básica e ele deixava lá pra ele passar pra quem precisava, né. Aí, na semana que ele faleceu, eu fui no gabinete dele, eu conversei com ele, um negócio rapidinho. Aí, quando eu fechei a porta, ele falou, Gomes, filho, recebe a palavra, foi pregado hoje no culto, amém? A minha palavra foi sobre ter esperança no futuro melhor, ter fé. E o teu dia de hoje não define o teu futuro. Foi a última coisa que ele falou pra mim, né. Aí, quando ele faleceu, sei lá, o que aconteceu, eu fiquei muito triste, abalado, mas eu fiquei assim, meio que, parece que foi uma virada pra estudar mais, entendeu? Sei lá, comecei a ficar alucinado, vitolado nos estudos, entendeu? Depois da morte dele, assim, eu fiquei muito mal, assim. Ele sempre começou a incentivar e tal. Infelizmente ele não tá aqui pra ver isso, mas a esposa dele, pastora Marcia, assim, as vezes que eu passei ela ficou emocionada, ficou muito feliz e tal. São pessoas que sempre tiveram apoio moral pra mim, sabia da minha condição na época, viu? E foi fundamental isso também. A ajuda dos meus pastores, dos meus colegas, Lucas Vargas, o Tiago, entendeu? Um colega meu advogado. Então essa ajuda aí foi fundamental também. Cara, deixa eu até botar uma mágoa aqui, cara. Me emocionei também, pô. Passou por muita coisa, mas tenho certeza que a palavra do teu pastor vai ecoar no coração de muita gente no Brasil agora. Que você é hoje não define o que você é amanhã. Mas se você começar a fazer as coisas hoje, hoje, você pode mudar, você pode tornar um amanhã melhor. Então eu acho que essa vontade que ele deixou no teu coração com esse teu testemunho agora pra todo o Brasil, com certeza absoluta vai ser um... O presente não define o teu futuro. O teu presente não define o teu futuro. Cara... Sempre conversava e tal, pra me incentivar, pra dar certo. E você via que eu via reprovado, 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 entendeu? Passava por aí, já passei por umas certas coisas constrangedoras no trabalho e tal. No trabalho eu fiz muito amigo. Eu não queria lá ser melhor que ninguém. Eu não queria... Ah, só porque eu tinha um certo conhecimento, fazer a faculdade. Tinha um certo conhecimento que o pessoal não tinha, né? O pessoal lá é humilde. Às vezes o pessoal lá não tinha o estudo, o pessoal era fundamental. E eu não queria ser melhor que ninguém. Só queria fazer o meu trabalho, entendeu? Pegar minhas eixas, fazer certinho. E o gestor da... Daí, eles foram vendo isso, né? Foi aí que eu fiz amizade com eles. Botaram um local legal pra me trabalhar. E aí eu fui conversando com eles. Eles me deixavam viajar pra fazer provas, entendeu? Me deixavam viajar e tal, conversavam. Conversavam com os caras lá, entendeu? Fazia meus serviços direitinho. E eles me deixavam de boa viajar, entendeu? Pergunta assim. Não tinha problema, assim. Quando tu tava trabalhando, tu continuou estudando ainda? Tava estudando. Tava no trabalho lá com o áudio aqui do lado? Era meio pitolado, meio perturbado pra estudar, sabe? Tinha um hiperfoco muito grande, assim. Boa, gente. Tem uma vez que eu... Tem uma vez que eu... O intervalo, né? Acho que o intervalo era onze e meia, né? Aí eu desci um pouco mais cedo, meio. Que hora mais cedo pra poder... Vou ler a comida e eu ia estudar na hora do intervalo. E aí tinha o intervalo de uma hora e meia. Aí nessas, eles me pegaram, porque eu tava no posto, né? Eu fui lá pro RH pra conversar com o que aconteceu e tal. E isso veio a diverter. Isso aí tinha uma pessoa que ela já trabalhou aqui com vocês. Ela conversou comigo, olha, eu sigo lá na rede social. Me inspiro em você e tal. Sei lá o quê? Que louco, cara. Ela tava lá no RH e tal. Aí eu pô... Aí depois me botava em outro local que eu não ia estudando. Chegava cedo, um pouco mais cedo. Tava um pouquinho, eu levava os PDF, entendeu? Na hora do intervalo, eu estudava um pouquinho, entendeu? E aí fazia um ciclo de estudo. Tinha uma ciclo de estudo. Mão, nesse estudo aí, então, os inícios do estudo, como foi que você conheceu aí o Sou Concurseiro? Ah, já conhecia antes por causa da minha mãe, né? Minha mãe, ela fez a prova da Suzane, da Céia. Céia, antiga Suzane. Na época que era lá no Vier Alves e tal. Ela fez a lei de relação do SUS na época com o... Com o Mestre Fábio. Com o Fábio e tal. Aí eu já sabia desse conselho. E na época, o pessoal criticava o conselho porque... Ah, é um curso meio caro e tal. Pô, mas não é investimento, cara, entendeu? Não tem essa, pô. E os caras têm uns professores bons, sabe? O professor Leandro ali, que eu encontrei na UBS. Cheguei na prova, entendeu? O professor tacando processo penal, penal. Boa, irmão. Aqueles esquemas lá, vai, manda. Esquematozoide, vai, manda. Pô, os professores são bons, cara. Então, tem que valorizar a figura do professor também, entendeu? Boa, irmão. É, se é cara, porque, pô, não é... Às vezes o barato sai caro, entendeu? Então, foi aí que eu conheci o curso. Tua mãe, tua mãe já estudava com a gente. Tua mãe é concursada hoje também? Minha mãe é da SES, concursada. Verdade. Ela é enfermeira. E ela sempre me incentivava, entendeu? Ela estudava e tal. Mostrava o contra-cheque dela e tal. Tá vendo? Veio da mãe, a mãe já indicou o filho. O filho também aprovado. É uma família que passou aí pelo seu concurso. Depois de... É, minha irmã se formou na faculdade, né? Ela viajou pra fazer provas. Show. Ficou fazer muita prova de polícia civil e tal. Eu viajou. Aí, minha irmã começou a seguir o meu exemplo, né? Minha irmã mais nova. Aí, ela fez as provas que teve ano passado. Passou no DETRAN. Passou na PM, no Bombeiro, entendeu? Aí, tá nas vagas da PM. Só esperando ser chamada e tal. Não, vai ser chamada, vai ser chamada. Eu ajudei ela no TAF também. Família inteira, cara. Tua mãe estudou? Estudou em casa? Estou com a gente? Não, a gente... Online. Na época eu tinha... Tinha um online, entendeu? Boa. Aí, na época eu dividi o online da polícia civil com a minha irmã, entendeu? Minha irmã, infelizmente, não passou na polícia, foi muito pouca, assim, de uma, duas questões. Na PM, ela passou. Então, eu fiquei muito feliz com ela. Aí, ajudei ela no TAF. Com a física e tal. Eu incentivava ela e tal. Treinava junto com ela. Eu acho que você está até esperando a mensagem, né? Um orgulho, irmão. Na PM. A maior dificuldade que você sentiu na época que você estava se preparando ali, não tinha conseguido aprovação nenhuma, sabe? Que é um... Parece um deserto que não acaba. É um deserto de 40 anos. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu na tua preparação, assim? É, assim... Eu trabalhava no primeiro turno, né? Aí, às vezes, eu era um pouco puxado por causa do sol, né? Aquela lua de Manaus e tal. Às vezes, eu botava uma balaclava, assim, pra me proteger. Aí, depois, eu tive que fazer uma escolha, né? Eu postei muito de sábado pra igreja, né? E pra mim, era sagrado sábado. Só que aí, eu pensei, pô, se eu for pro segundo turno, eu vou estudar muito mais, entendeu? Só que eu não vou pra igreja, entendeu? Eu tive que abrir mão disso, entendeu? Aí, eu fui pro segundo turno. Eu consegui estudar a manhã toda, eu consegui estudar o intervalo no trabalho. Tava bastante. Aí, sábado, infelizmente, não ia pregui, né? Era uma coisa que, pra mim, foi um pouco difícil. Algumas matérias, assim, tal, tipo português. Eu sempre fui estudar de português. Desde a época do colégio militar, que deu muita dificuldade e tal. Sempre tinha matéria muito complicada. Aí, quando eu vim estudar, passar a prova aqui da ciência, aí, eu... Pô, mano, isso podia já é muito chato, ficava no teoria. Aí, eu vou ficar vendo questão, né? Aí, na época, minha mãe tinha o curso de questões. Eu sou concurseiro. Ela compartilhou comigo. Que, na época, só ficava ali, nas questões. Os professores da ciência, assim, tal. Questão, tentar entender essa banca aí, essa FDV. O professor Silva meio que deu uma luz, assim. Silva é um monstro, né? Na prova lá, não sei como que eu passei naquela parada de português lá. É muito complicado, tal. Então, a ajuda do curso foi essencial, né? Os vídeos das questões, de tudo, da prova e tal. Só ficava nisso. Questão, questão, até o talo. Mastigado ali de português. Direto. Então, já tinha uma certa base e tal. Então, só questão, questão. Assim, fora das questões, a tua maior dificuldade, então, foi ter que trampar e estudar. Trabalho e estudo. E trabalhava, né? De manhã, no primeiro turno, no sol quente. Limpando rua, limpando avenida. Na época que eu fui pro segundo turno, aí eu fiquei de férias. Nas férias, eu fiz uns concursos aí, fora, né? Aí, quando eu voltei, eu fui pro terceiro turno. Mas, chega uma hora, eu ganho mais pau, não. Pra sair. Eu não queria sair, entendeu? Aí, com a pessoa, sai. Pega os direitos. Vai estar vindo uma porrada de concurso aí. Que ela veio daquela onda, né? E se entrega nesse concurso aí. Foi começo de 2022? Vai ter seis meses pra isso. Boa, gente. É a tua chance. Aí, ouvi minha mãe. Entendeu? Aí, eu fui fazendo as provas. Tanto que, mano, eu fiz toda a prova nessa época. Fiquei até pra delegado. Boa, gente. Porque na época, eu já tinha certo conhecimento das matérias lá de esquival, 70%. Tomei um ferro, mas só fui... Não, mas experiência de prova. Eu fiz tudo até a prova. Na época, eu fiz o UFAN, o EA, o UFAN, a PGE, Detran, IBGE. Aí, eu fiz o IBGE com o pensamento, ó. Vou passar na CENSA e não vou chamar agora. Então, o IBGE já vai chamar. Aí, foi na época que eu passei no IBGE, na CENSA e no IBGE. No Detran, né? Aí, eu fiquei no IBGE durante cinco meses aí. Então, trabalhei no CENSA. No SO. Já tá acostumado? Fazendo CENSA da população. Então, trabalhei ainda cinco meses lá, né? Sem paciência. Assim, o cara que trabalha, que estuda, que ele tem que tirar viradões de estudo, trabalha no sol. Tem uma motivação, mesmo, de tudo isso? O que te motivava a estudar enquanto você tava ali no trabalho, estudo? O que te motivava era, eu olhava meus pais, né? Meu pai, assim, militar de carreira do exército, minha mãe já estabilizada. É engraçado que eu morava, na época, uma vila militar, um condomínio. Chegava lá com roupa de gari, acho que ela já parava, assim. Eu falava, não, eu sou morador, então. Eu precisava de identidade. Daí, já olhava, assim, o pessoal já ficava impactado, né? Pô, meu pai dele é militar, deixa eu não acreditar. Então, eu via muito a figura dos meus pais, né? Meu pai é uma pessoa meio, assim, muito... Ele não gosta de falar esse termo, mas essa é uma pessoa... Caxias. Caxias é uma pessoa muito rígida, rigorosa, certinho. Tanto quando eu passei no concurso, ele falou até nomeação, agora tem o estado probatório. Ele sempre foi muito assim comigo, com a minha irmã, mas hoje eu tenho que entender que ele me ensina pra vida. Ele é formado de direito, né? Aí, eu me lembro quando eu fiz 18 anos, eu não me lembro de parabéns. Ele falou assim, olha, agora, né? Tu é maior, entendeu? Exponde penalmente. Qualquer coisa, já sabe, né? Não tem pai, não tem mãe. É, fica ligado. Ah, um pai... Caxias, um pai rigoroso, né? Vamos usar a palavra. É, eu nem me bote, vamos falar isso, meu Deus. Rigoroso e tal, certinho, íntegro, das coisas certas e tal. Ele foi assim comigo, com a minha irmã. Tenho certeza absoluta que ele tá orgulhoso de você agora. Então, você viu ali na imagem dos teus pais, do teu pai, uma motivação pra você lutar e conseguir as coisas na sua vida. É, porque ele sempre me deu melhores escolas. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu estudei em um colégio público muito bom, colégio Pedro II, colégio federal lá. Colégio tão bom que pessoas que têm dinheiro, pessoas da Zona Sul querem estudar nesse colégio, entendeu? Lá tem pessoas de várias classes sociais, de uma irmã estudando nesse colégio, um colégio ótimo. E quando eu vim pro colégio militar, tinha uma boa base, ele me deu bons estudos. Então, pra ele era mais que obrigação, eu dizia, aquela obrigação. E eu tinha essa pressão, o tempo foi passando, sabe? Eu vi meus amigos passando as carregas militares e tal. Eu tinha aquela... Tinha que dar uma resposta pro meu pai, viu? Tinha muito isso, assim. Leva-se pra ele e tal. Na época que eu reprovei o exército, eu fiquei sem falar com ele, sem falar de peça. E foi na época que o pai dele morreu, entendeu? Aí eu fiquei com vergonha de olhar a cara dele. E assim... Você passou por quantas reprovações, irmão, até chegar lá? Contabilizei, deu mais de 35. Mais de 35 reprovações? Desde a época que eu comecei lá, carreira militar até, entendeu? Mais de 35 reprovações, você não desistiu? Ah, eu continuo ainda, continuo fazendo aí. O primeiro concurso que tu foi aprovado, qual foi, irmão? O primeiro que eu fui aprovado, assim, dentro das vagas, foi o do IBGE. Aí depois eu vou fazer... Depois que eu tenho aprovado a ciência, né? Não, DETRAN e da ciência. Hoje, você é aprovado em três concursos? É, três concursos dentro das vagas. Aí tem os cadastros reservas. Dentro das vagas? É. E os outros cadastros reservas, vai? Tem o cadastro reservas da Polícia Civil do Alagoas. PC Alagoas. Escrivão, eles não quiseram chamar todo mundo, estava dentro. Meteu, botou uma cláusula lá e tal. Saiu um pouco prejudicado, porque de 500 mil vagas só formou 300. Um abraço aí para os meus colegas aí que se formaram lá em Alagoas. É um concurso muito tenso, eles passaram por anulação, suspensão, foi um concurso muito... Durou mais de três anos o concurso, né? Um concurso muito complicado. Fiquei feliz que eles têm de ser formados, por mais que não tenham ido, mas fica feliz com a vitória do outro, entendeu? Tem que celebrar na vitória do outro. Aí, o agente de trânsito, eu fiquei no cadastro de reserva, entendeu? Por causa de uma posição, eu não fui para a primeira turma a fazer a aproximação, mas a nomeação do retran saiu junto com a ciência, assim, sabe? Ainda bem que eu não fui agora, senão eu tinha que escolher. Entendeu? Hoje tu trabalha onde, irmão? Hoje eu trabalho em uma UBS, perto de casa, assim. Trabalho na administração da UBS, com a diretora. Concursado. É meio que o braço direito dela. Lá, então, quando ela não está, ela tem que estar resolvendo as coisas. Hoje mesmo, infelizmente, ela não pude ir para o Rignão, mas eu fico com o Galhão de Diretores, das UBS lá da região. Cara, tu falou uma situação sobre a situação do Gari, quando tu chegava lá na... lá na Vila Militar, onde você morava, o pessoal te olhava meio assim, tu passou por algum tipo de preconceito, assim, por causa do trabalho que tu estava trampando nessa época? O pessoal te olhava assim, esse cara vai ser conquistado mesmo, será? Passou por isso ou não? Eu tinha uma situação que eu passei no local onde eu trabalhava, né? Aí a pessoa me via estudando lá e tal. Ela me tirou de lá e tal, aí meio que teve uma discussão. Aí eu subindo assim, para deixar o material, fui chorando e tal, foi meio complicado. Entendeu? Aí eu não queria machucar daqui o local, entendeu? E no geral, eu percebi que a população aqui de Manaus, eles respeitam muito só da limpeza pública. Até quando eu trabalhei no terceiro turno, que era na madrugada, tinha o pessoal aí que... os caras aí trabalhando no submundo, né? Ele respeitava, eles olhavam assim e tal, respeitavam que é o serviço público, né, essencial, né? Então ele respeitava a gente assim, então eles ganhavam coisa preta, passavam na rua, comida e tal. No geral é assim, entendeu? Só tinha essa situação um pouco complicada. Mas no geral, a população, ela respeita muito a figura do... do agente de limpeza. E hoje a empresa que tá lá, é uma empresa que tá pagando melhor agora, tá um salário bacana, salário melhor, mais digno, entendeu? E eu entrei falando com um colega meu lá, pô, tu vai alimentar só tá maior que o meu, cara. Então... Foi muito bom, cara. Fico feliz também que, no meio de tudo isso, né, do teu trabalho, das reprovações, você não tenha desistido, cara. Ainda tô com a palavra do pastor na minha cabeça, se você tem ideia, né? Repete pra mim de novo, irmão. Repete de novo, é duas vezes, hein? Foi, né? Vou falar com o Silvio aqui. Repete já é uma vez, de novo é mais outra, tá? Manda prazer. Teu presente não define teu futuro. Teu presente não define teu futuro. O pastor Kelvin dizia, teu presente não define teu futuro. Dizia, criei em Deus, homem. Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar e tal. Ele dizia isso pra mim. Sabe da minha situação, entendeu? As pessoas que eu compartilhava, na época fazia faculdade, o pouco que eu tenho aqui e tal. Aí eu me lembro que ganhava sexta básica todo mês. Eu doava, entendeu? Não queria ficar. Às vezes as pessoas quiserem, queria que eu venha, não, não posso vender, não. Às vezes queria que eu levasse pra cá. Não, a gente não precisa, mano. A gente é bem de vida. Quero pra quem precisa. Então, eu tinha esse pensamento na época, entendeu? Você é um cara bom, irmão. Agora eu tô entendendo porque quando a gente se encontrava, você tinha um respeito com o professor, assim, uma coisa que a gente vê, aluno, mas tinha um respeito militar com o professor, assim, agora eu tô entendendo a história. A pessoa que eu vejo, assim, eu já fico, vou atrás e tal, que no colégio militar todo mundo, esses alunos vão lá, entendeu? Assim, tem o aniversário do colégio. Aí os alunos vão lá, eu vou lá, vou falar com os professores, eu dou abraço, tá? Eu lembro desse tempo do colégio, entendeu? E a gente tem essa reverência. Tinha a professora, e até hoje eu tenho medo dela. Se eu olhar ela assim, ela é uma pessoa de português, ela é doida, né? Se eu olhar pra ela, eu tenho um pouco de medo dela ainda. Você é um cara bom, irmão. Tenho certeza que todo o Brasil aí que tá te acompanhando, já deve ter sentido no teu coração que você é um cara temente a Deus, que Deus esteve presente na tua vida através de diversas pessoas. Se você não desistiu, foi porque Deus colocou pessoas-chave na tua vida. Colocou um pai rígido, mas direcionador. Uma mãe que veio no São Concurso, eu vou passar, estudou com a gente, conseguiu a aprovação dela também. Viu como Deus foi colocando pontos-chave, a situação do teu pastor, as palavras que ele colocou no teu coração e a palavra que você compartilhou com todo o Brasil hoje. Tenho certeza absoluta que ele tá ao lado do Altíssimo e o sorriso hoje foi algo presente assim na vida dele, na vida eterna, a gente fala de vida, acho que é só essa vida não, na vida eterna. A honra que você tem com seus pais, a honra que você tem com seus professores, a honra que você tem com seu pastor, tudo isso te trouxe hoje aqui e você aprovado. Quatro concursos, hein? Contei quatro. Ah, mas foi dentro e fora do número de vagas que conseguiu. Polícia Civil, DETRAN, CENSA e IBGE. É, e tem um detalhe, às vezes as pessoas pensam, é uma A, às vezes o cara é PCD, é mais fácil passar, não necessariamente, teve concurso que tirou nota alta, pô, DETRAN, eu me lembro que eu tirei mais de 70 e pouco pessoas na prova e eu não tava dentro das vagas e aí eu passei pela perícia. Aí a perícia foi me provando o outro, aí me botou dentro das vagas, foi a perícia que me botou dentro. E nesse mesmo eu não tava dentro das vagas, eu tava mais três pessoas fora da vaga. Então eu já percebi que hoje em dia que é a questão de acesso à informação, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas estão conhecendo mais os direitos dela e então ela tá um mundo mais concluído. Eu já percebi que tem concurso que a nota do PCD às vezes se aproxima com o da Amplia. Não é tão aquela discriminação toda que o pessoal ah, só vai fazer metade da prova é só fazer o mínimo. Não, tem que ter uma nota boa. Quer ver só 5% devido à lei e tão poucas vagas. Então eu quero ter que fazer uma nota boa, tem que estudar bastante. Boa, Guilherme. Você estudou em outros, assim, você é de um curso, você estuda há muito tempo, né? No meio dessa estrada aí que você passou, você passou por diversos cursos preparatórios, né? Estudou em outros cursos, então você estudou pelo seu concurseiro, mas também estudou por outros cursos? É, eu cheguei a estudar por outros cursos e tal. Só que na minha virada de água os cursos que eu passei eu falei aqui mesmo, entendeu? Fui aqui. A gente que eu passei no Detran, na época o professor Fábio dizia ó, vai, vai, esse caminhão de concurso você tem que focar em um, não dá pra tirar pra tudo do teu lado. Você faz um, vai fazer, entendeu? Mas tem um que tem que estar focado aí. Foi o que o colega meu falou, o colega meu Vargas, o Lucas Vargas. Ele foi sincero comigo, olha, manhã. Foi, deu na lata. Falou mesmo, na cara. Deu papo com o Guilherme lá no Rio de Janeiro, deu papo reto. Mano, tu não vai passar na polícia civil. Tu falou na cara. Tu vai passar na ciência e tu vai passar no concurso. Então foca na ciência. E a tua chance. Porque depois tu passa na ciência, tu vai conseguir ter um dinheiro legal pra tu passar em concurso maior. Hoje que eu tô te falando. Eu sou teu amigo, a gente conhece desde a Polícia Média, entendeu? O dia tu fez, entendeu? Eu passei na polícia civil, tomei um ferro. Ele passou na polícia civil, fiquei muito feliz pela aprovação dele. Lucas Vargas, até chorei. Até chorei, é Lucas Vargas. Ele é muito na dele, tá? Já tava procurando ele aqui nas redes sociais. Depois eu passei pro senhor. Aí esse colega meu foi aquele que desde a época que eu fazia exército, ele fazia sedu, fazia sede, ele foi crescendo, entendeu? Foi aí eu vi o exemplo dele, entendeu? Ele foi passando, conversando comigo e tal. O colega dele, desde a época que eu cheguei aqui em Manaus, entendeu? Ele era aqui de adolescente. Entre esses preparatórios que você passou, você falou que já fez mais de um preparatório, é... tem como a gente... A gente faz comparação, né, cara? Tudo na nossa vida é uma comparação. Uma comparação, assim, sem falar nome, sem falar nada, uma comparação entre outros preparatórios e o seu concurseiro. O que o seu concurseiro tem de especial, assim, ou teve de especial na tua vida? Se foi a estrutura, se foi... Pode falar... Foi o mestre Fábio, né? Cara, isso aí é essencial, tá? Pode falar. O que que teve de diferença? A estrutura, o mestre Fábio, o estilo de aula de professores? Porque, assim, curso preparatório tem um monte no Brasil, e hoje, online, né? Hoje, o pessoal abre uma salinha, já monta aí um curso preparatório, já... Vou criar aqui um nome, bota um nome, joga ali numa salinha, já é um curso preparatório. Mas, o diferencial, cara, o diferencial, assim, pra você. Você que estudou com a gente em outras turmas, já veio com a tua mãe dividindo de questões, fala pro todo o Brasil aí, o que que você achou de diferencial, assim, em outro curso? O diferencial, primeiramente, professor Fábio. Show! Ele é muito motivador pra só falar, ele é muito marqueteiro, pode fazer o marketing e tal, chama a atenção, é só o marketing. E detalhe que tem um primo meu, ele passou na polícia civil lá no DF, ele falou que foi pra palestra do Fábio, ele ficou impressionando, cara, esse cara é de Manaus, foi com uma conferência lá de vendedores, ele ficou muito assim, cara, esse cara é de Manaus, ele lá, doido de um cursinho lá e tal, ele é um cara diferencial, muito motivador, e o que eu achei diferencial, assim, ali do Fábio, né, é a questão dos professores, eu achei os professores um pouco diferentes, assim, uma maneira que ensina, que fala a realidade, as questões, essas questões mais fáceis, vou dar o exemplo da ciência, assim, calar de cada porcento da ciência, né, mas aí, pra ciência lógica, pra ciência lógica, assim, as pessoas têm dificuldade, né, devido à questão da nossa educação, eu não tive tanta dificuldade, devido ao colégio bucáculo, a gente tá ensinando muito bem a parte de exatos, mas aí, mas eu já tinha dificuldade, entendeu, mas eu não tive tanto, assim, quanto a pessoa comum, entendeu, a informática eu tive mais, e o professor lá, dizia o que, ia cair na prova, ia na lata, e também, o professor Silva, também, as questões de português, ele, tem aquele jeito, engraçado, mas na hora, que é muita realidade, porque a banca era uma banca complicada, e tal, eu me lembro, quando eu cheguei na prova, assim, eu li a prova, assim, eu tive a mesma sensação que o meu pai teve, em 95, no Maracanã lotado, vou passar, cara, tudo que eu vi na prova, as questões aqui, se passava, cara, eu vou passar, eu li assim, e depois eu fui no banheiro, fui três vezes no banheiro, assim, calma, calma, tá dentro, entendeu, calma, só fazer aqui, relaxa, não desespero, isso, eles estão voltando aqui, nossos dois, eles sabem como que eram, entendeu, a mesma sensação que o meu pai teve, assim, deixam comigo, cara, então, o nosso diferencial, segundo o Wellington, é o nosso corpo de professores, né, é o direcionamento, é uma coisa que já vem no momento da contratação, cara, o mestre Fábio, quando ele vem contratar, ele já, já tem uma conversa, tem todo um corpo que trabalha o professor, e realmente, a instrução passada para o professor, desde o começo, é trabalhar com o essencial, aquilo, que o professor Fábio trabalha o PRD, direcionado para a tua prova, então, esse é o nosso diferencial, é o professor, e tal, é, eu tive um exemplo, assim, faz mais de um ano e meio que eu não estudo a parte penal, é o que o senhor leciona, e ainda lembro quase tudo, eu vejo na previsão assim, às vezes eu explico com o pessoal lá, da UBS e tal, umas coisas assim, de direito, parte penal, e tal, eu lembro quase tudo ainda, esquematozoide, esquematozoide, esquematozoide e tal, eu lembro quase tudo, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, é que eu não estava filmando, a gente não estava ainda na live, ele já olhou de longe, vai mano, vai mano, e aí meu parceiro, cara, você, tua história realmente mexeu comigo, tive até que trocar um pouco do, do, daquele assunto, que eu já estava me emocionando também, e, realmente tenho certeza absoluta que emocionou muita gente no Brasil, cara, você é um vencedor irmão, o que você sentiu quando, agora, agora eu vou perguntar, vou perguntar bem direcionado, o que que tu sentiu quando tu viu teu nome no diário oficial, irmão, quem te avisou, como foi esse momento, depois de lutar pra caramba, irmão, quem viu meu nome na lista dentro das vagas, antes do diário oficial, foi esse colega meu, o Lucas Vargas, que passou na Polícia Civil, ele me acordou, e aí mano, passou na ciência, mandou mensagem e tal, aí, parabéns, você mandou muitas coisas assim pra mim, ele que sempre falava pra mim, ó, faz assim, eu sei que tu passa na ciência, mas isso concursos não passa não, ele me conhecia, entendeu, ele sabia como eu era, as minhas dificuldades, as minhas dificuldades, eu sempre dizia, não, velho, faz assim que tu vai passar, é a tua chance, depois tu vai passar o curso melhor depois, né, então, sempre dizia isso pra mim, então, foi ele que me avisou, escrevi o meu nome lá e tal, fiquei feliz, ó, pô, tá em oitavo, em treze vagas aí, pai, pô, até que tinha uma nota boa, né, fez uma ali bagulsa, que a gente não tinha nota alta, a nota foi alta, é doida. Boa, guerreiro, e, a emoção, o momento que tu falou pro teu pai, da tua aprovação, ele falou que ia ter outras fases, mas ele ficou orgulhoso, ficou na hora. Não, meu pai já disse, faz muito castigo, não tem como, vai ser pai, tô dentro das vagas, cara, calma, nomeação, estágio provatório, ele queria nomeação, até no chão, vai no chão, vai lá, eu mostrei tudo dentro aqui, pai, dentro das vagas, ninguém tira, só Deus tira esse negócio aqui, pai, dentro das vagas, mostrando dois, pô, parabéns, aqui, caixinhazão, aí tal, aí depois que eu fui nomeada, aí foi comemorar, na passaria, entendeu, coisa toda, aí até o trabalho, é bolotório, entendeu, agosto por meio e tal, você deu um orgulho pra ele, né cara, com certeza, absolu, você deu um orgulho pra ele, você é um, não só um orgulho pro seu pai, você é um orgulho pra gente também, agora conhecendo mais da tua história, a gente já se falava de corredor, sempre te vi muito bem, respeitoso com o professor, achava bonito, acho bonito a tua postura, e agora conhecendo a tua história, cara, te admiro mais ainda, irmão. Dias eu vi o professor delegado, o professor Tauá, e eu conversei com ele, professor, eu tenho umas ideias, mas diferente da minha, pô, mas eu, eu sou um puta de um professor, até doido, eu gostei de me dar o seu, eu quero reverência, eu quero respeitar, sabe, a gente, em colégio de mitá, ensinava a gente que tem uma certa reverência, o professor, acima de tudo, é a pessoa que tá ali pra passar o conhecimento, com uma certa autoridade, autoridade na tua vida, autoridade na sala, como eu tinha dito, às vezes eu tinha medo de olhar pra passar para o professor de colégio, tanto, sabe, na época no colégio, às vezes, tem uma vez que eu fiquei, recuperação final de uma matéria, por causa de um décimo, a professora não deu, você fica pra que eu sou final, entendeu, então, é isso que o colégio ensinava, ensinava pra vida, porque a vida aí fora, não é brincadeira não, fora é complicada, entendeu, tanto que eu tenho colegas meus, que são formados médicos, um colega meu passou pra delegado hoje, entendeu, pessoas de alto nível, assim, passaram pro colégio militar, viram como que é a vida aí fora, e falaram, e ensinava pra vida, e elas eram muito rigorosas com a gente, eu me lembro que, quando a gente tinha algum tipo de punição, a gente cumpria no final de semana, final de semana, a gente tinha que estudar no final de semana, no colégio, era obrigado a ele, a gente tinha tipo um código penal do aluno, das nossas infrações, e a gente fazia, cortou o cabelo, três vezes recidente, entendeu, aí um dia de final de semana, um sábado, tu era obrigado a ir estudar lá, um sábado, se tu não fosse, tinha a majorante, não brava, entendeu, eu vim com o direito penal, já, o colégio já, boa irmão, isso é bom, isso é bom pra vida, esse não adolescente, entendeu, quando ele crescer, você é uma pessoa, cidadão de vida, direita, como você, assim como você, irmão, uma situação assim, muito presente no seu concurso, tu falou, o pessoal fala, é marketing, é só marketing, fala pro pessoal aí do Brasil, é só marketing? Não, não é só marketing não, tem muita gente aprovada aqui, minha irmã foi uma delas, passou quase um concurso que eu, estava disputando quem passava mais, pão a pau e tal, a gente meio que deu um empate, eu e ela, é mãe, é irmã, é a família toda aqui do Sou Concurseiro, né? É. Então, irmão, tem, o professor Fábio, ele tem uma, uma, um jeito de chamar a atenção do aluno, muito forte, tem, mas com certeza absoluta, a gente tem muito conteúdo pra entregar, tem muito professor bom, como o Wellington falou, e uma situação muito legal, cara, tu já utilizou algum método, os métodos de estudo, aplicados pelo mestre Fábio, ensinados por ele? Eu não sabia que era a meta, eu aprendi depois o que tinha falado, entendeu? Eu tinha pensado assim, pomodoro, por exemplo, eu tinha o costume de estudar 45 minutos, descansar meia hora, entendeu? Aí, quando eu chegava no final do dia, tinha 4 horas, eu ficava, eu picotava o meu tempo de estudar um pouco de manhã, aí quando eu via, tinha 3, 4 horas no dia, entendeu? Porque ele cansa muito o cérebro e tal, isso dá chato, essa é a realidade, então a gente tem que saber criar métodos do cérebro, fazer um pouco aqui, fazer um pouco aqui, fazer um pouco aqui, entendeu? Ele vai criando motivação. Então, muito além do conteúdo, esses métodos, ensinados pelo mestre Fábio, direcionados por ele, ajudam, ajudam muito os alunos? Ajuda, ajuda bastante, a técnica que eles falam, que ele faz, a questão de motivação, a puxada de orelha, aquela chamada que ele fala, futuro servidor, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a racha pra cima, né? Engrajada, então, tá vindo aí o grande concurso. Eu me liguei pra esse concurso da ciência, foi quando, na gestão do último prefeito, que o Fábio tinha falado, ó, o prefeito criou o cargo, próximo concurso, isso que é indicativo de concurso, entendeu? Antes de sair o concurso, eu já fiquei ligado, tanto que o meu cargo hoje, ele foi criado justamente pra esse concurso, que eu passei, entendeu? Então, eu já ficava atento, já. Por causa de um direcionamento lá atrás, há quantos anos? Eu comprei o curso, né? Um curso de dois anos, eu comprei. Pegar básico, porque eu sei que vai ter básico. Então, eu já tinha essa visão, entendeu? De um pouco de futuro. Poderia, vai uma hora, vai ser assim, mas. Estudar pra concurso, quando abriu o edital, ou tem que estudar bem antes, né? É um pouco antes, É um pouco antes. Pouco antes, o ano ou dois? É, eu me lembro que, quando eu trabalhava na Ponta Negra, eu vi o prefeito lá, que é o prefeito, ele tinha um respeito muito bom com a gente, pedia pra gente fazer as missões, comprava lanche pra gente, né? Aí, prefeito, quando é que vai ser o concurso da ciência? Boa. Não, vai sair, vai sair no que vem. Falou e saiu, entendeu? Boa, irmão. Aí, eu já tava estudando antes, né? Queria fazer a ciência e tal. Não, vai sair, vai sair no que vem e tal, acho que não vai dar certo, beleza? Beleza. Você estudou no online do seu concurseiro, fez presencial também ou não? Presencial, eu só fiz quando tinha aquelas turmas de questões, entendeu? Ah, turma de questão pra, português, tava aqui. Sei lá o que, tava aqui, entendeu? Sempre procurava, tá? Aí, o colega meu Vargas disse, por que tu tá ajudando pra ser faz, gente? Vai passar na ciência, porra. E tal, você faz, é um pouco difícil e tal, tem que ficar na ciência. Não, é só pegar as matérias que caem, fazendo uma coisa, entendeu? Então, esse colega meu já tinha essa preocupação, entendeu? Então, tudo que até o alô tava aqui. O único alô que eu não fui, foi o da ciência. Eu tinha ido lá da polícia e tal, aí, mais um dia eu tava aí, qualquer coisinha, o dinheiro eu tava só, tava nem aí, eu tava pegando o meu dinheiro da rescisão, o investimento tava ali, tudo escuro. Hoje você arrepende de ter investido esse dinheiro no... Não, aí até hoje eu invisto. Boa. Até hoje eu tô nem aí, paga mesmo, é pra estudar. Aí te fala essa, 13 anos eu sou concurseiro, e o presente é pros nossos alunos. Todas as mentorias, todas as mentorias, mentorias de 4 mil, mentorias de 2 mil reais, todas estão com desconto, cara. Mentoria de 4 mil, o cara tá 500 e pouco, parcela de 12 vezes, vale a pena. Você indicaria pras pessoas do Brasil, a nossa mentoria? Fala aí, povo do Brasil. Eu indico assim, que eu usei, principalmente da Polícia Civil, eu passei pra minha irmã, minha irmã fez uma ótima prova de mim, por causa de uma ou duas questões, ela não passou, mas a mentoria é muito bom, as aulas, os professores, a didática me ajudou bastante. Aquele conhecimento que eu tive ali na Polícia Civil, que eu não passo no Pujar, é um conhecimento que a gente não perde, é uma parte penal, eu acho interessante, acho bacana. Então é uma mentoria muito boa. É caro, é o que eu falo, é caro, mas é porque é investimento, tem que saber entender essa questão. Tem vezes o colega meu falou, Vargas, pô, tu vivia teu dinheiro nisso, teu dinheiro era pra isso. E muitas vezes as pessoas, elas querem gastar em, sei lá, em balada, festa, ou coisas que não agregam o futuro dela, entendeu? E aí reclamam que eu curso aqui, entendeu? É um curso pra vida, um curso vai mudar a tua vida. Eu tenho o costume de falar que tem duas coisas que mudam a vida da pessoa, Jesus e um concurso público. Essa tua história é realmente marcante. Como eu disse, o presente é todos os nossos alunos. A gente está aqui todos os dias pra isso, pra vocês, irmão. Pra vocês, tem muita gente que olha pro nosso curso, a gente aprovou mais de 5 mil pessoas aí em 2022, do ano passado, que foi uma porrada de concurso. Aí o pessoal olha, bota aí a lista, bota aí no seu, meu amigo. nossos alunos falam, o sucesso do seu concurso Cerebo Passar em termos de entrega pro aluno, fala por si só, irmão. São, olha aí, já falou aqui pessoas que eu nem sabia, tua mãe, tua irmã, pessoas que entraram aqui, que assistiram o curso, que compartilharam o curso contigo. E isso é importante, irmão, a gente mudar a vida, mudar a família. E esse é o nosso trabalho aqui. Eu fico feliz, cara, fico muito feliz pela tua trajetória, por tudo que você trilhou e... Como os alunos receberam o presente do desconto, você vai receber um presente nosso aqui, irmão. A gente vai te entregar um presente. Isso aqui é algo de coração, algo pra você levar pra tua vida. Aí, ó, já... É a terceira camisa. Ele veio com a camisa do seu concurso Cerebo, irmão. É, mas a camisa já é terceira. Cara, tá aqui, ó, uma camisa nossa dos 13 anos, camisa comemorativa aí dos 13 anos que o seu concurso Cerebo Passar. Você é um vencedor, irmão. Você é merecedor. Mostra aí pro pessoal. Deixa eu tirar isso aqui também. Vou tirar uma foto? Aqui, ó. Coloca aí a foto. Mostra aí a foto. A foto agora, rapaz. Você não conhece aqui o marketing? Tá aí, ó. Esse aqui é o grande gestor de marketing, o Tiagão. Não só a camisa, irmão, pra você colocar ali na sua instante, né? No seu local de estudo como uma forma de... Até de motivação pra você saber que... A honra... Você mostrou muito aqui sobre honra, hein? Com professores. Mas eu te falo em nome de todos os professores, em nome do mestre Fábio, que a honra foi toda nossa, irmão. Por ter um aluno precioso como você. São alunos como você, irmão. Que fazem o seu concurseiro hoje o que ele é. O melhor aluno, o melhor curso, a melhor estrutura, o melhor professor, não é nada sem você, irmão. Aqui, ó. Pra você colocar na sua... Aí honra quem merece honra. Aí honra, irmão. Irmão, parabéns pela tua história, parabéns por tudo que você compartilhou aí com o Brasil. E hoje você ganhou um fã. Sou teu fã, irmão. Obrigado. Conheci um pouco. Ah, meu parceiro. Eu até aí, dá um abraço. Oi, meu parceiro. Oi, meu parceiro. Você é o cara, irmão. Vai, mano. Oi, meu parceiro. Sou teu fã. Sou teu fã, irmão. Sou teu fã, irmão. Aí entende das coisas. Boa, irmão. É... Que que eu sei que eu te já falei com o teu professor Leandro? Assim, lógico, na minha UBS. Olha esse cara. Falei, pessoal. Falei com o senhor. Olha aqui, ó. Eu tinha graças ao senhor aí que eu consegui a aprovação. É... Raciônica, matéria complicada. Eu fui pra prova querendo acertar tanta questão que eu consegui acertar tanta questão. E tá tudo que o senhor falou na sala tava na prova. Era só contra o senhor e contra o senhor. Só mudava umas coisinhas lá. E tal. Eu agradeci muito que a gente tinha uma foto com o professor Leandro. E tal. Falei pro ele. Pô, eu tenho que estar dando aula e tal. Que tava no discurso aí. Pai, tem aula com ele também. Foi uma matéria que às vezes um pouco esquece. mas é um excelente professor professor Leandro. Faz o raciocínio aí tranquilo, entendeu? Você é um vitorioso, meu irmão. Mate aqui. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado por tudo. Obrigado por compartilhar a tua história. Você é o cara. Deus te abençoe agora e tua vida vai ser ainda mais feliz. Em santo o nome de Jesus, irmão. Amém. Valeu, pessoal, aqui do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.